Voltando aqui com o nosso curso de Microsoft Excel, curso avançado, aula de macros, aula 2. Então, olha só, vou vir aqui em cima na guia desenvolvedor e eu vou gravar novamente uma macro, tá? Assim como a gente fez antes. Macro 6, pode ser esse nome, não vou colocar comentário, nem tecla de detalhe, ok. Aqui, então, vou fazer um teste, vou selecionar isso aqui, vou vir aqui em página inicial, vou mesclar e centralizar, centro aqui, cor de fundo, cor de letra, uma borda externa espessa. Vou voltar para cá e vou parar a gravação. Perfeito, se eu criar uma nova planilha, né, e eu mandar aqui, ó, em desenvolvedor, macros, e mandar executar macro, executou, ok. Agora, em qualquer parte da planilha, se eu clicar aqui, ó, e mandar executar macro, ele vai executar. Ele vai colocar aquela, aquele, isso aqui, quer ver, ó. Só que, ó, eu vou limpar de novo aqui, tá? Eu vi aqui em página inicial, eu vou limpar tudo, ó. Limpei, vou clicar aqui, desenvolvedor, macros, vou mandar executar. Olha só, por que que executou lá e o, e a palavra ficou aqui? Ó, o fundo sempre vai ficar lá. Ficou a palavra aqui, porque a primeira coisa que você digitou lá foi a palavra, e você clicou aqui, ó, né. Então, ele tem esse problema, ele tem, digamos assim, esse defeito. Por quê? Porque nós não estamos usando uma, uma, uma referência relativa. Isso aqui é tipo uma referência absoluta, né, lá das fórmulas do Excel. Que é quando você, ele sempre vai ficar da, da célula que você, que você criou. Tá? Mudaria se na hora de criar, se na hora de criar aqui, ó, quer ver, eu vou apagar pra você ver. Vou apagar aqui pra você ver tudo. Eu vou, ah, vou pegar aqui a minha desenvolvedor, vou criar uma outra macro, tá? Ó, primeiramente, eu vou ver aqui, ó, desenvolvedor, eu vou mudar gravar. Macro 7, ok. Então, eu já vou pegar isso aqui, já vou mesclar e centralizar, tá? E agora eu vou digitar teste. Vendo, ó. Tá? Eu vou centralizar aqui, tamanho 20, cor de fundo, agora eu vou colocar o amarelo pra não ficar igual ao outro. Vou deixar assim, tá? Vou vir aqui, ó, desenvolvedor, eu vou parar a gravação. Ok? Eu vou apagar aqui, ó, ou criar uma planilha nova também, tanto faz. Só pra gente ver. Vou clicar agora fora aqui, em qualquer célula. Olha só, a célula que eu estou. Vou novamente aqui em desenvolvedor, macros, ou exibir macros também, tanto faz. Vou pegar agora macro 7 e vou executar. Vendo, ó, agora já não ficou a palavra aqui, né? Não ficou. Porque a primeira coisa que eu tinha feito é a palavra, então ele marcou a na célula. Então, por isso que quando você clicar, ele ficou. Agora é o seguinte, tá? Mas eu não quero que fique sempre naquele canto, cara. Eu quero que onde eu clicar, ele vai ficar essa formatação, tá? Se eu pegar novamente uma planilha nova e clicar em qualquer... Eu quero que fique aqui, ó, aquela formatação, tá? Com aquela palavra teste. Desenvolvedor, macros, macro 7, vou executar. Ó, ele sempre vai pra cá, que foi aonde eu criei. Por quê? Porque nós não usamos uma referência relativa. Lembra da referência absoluta, mista e relativa do Excel? Referente às fórmulas? A absoluta é onde você clicou, onde você está fazendo, ele não vai trocar, não vai fazer aquela sequência lógica. Por isso. Então, ele não deixa eu colocar aqui. Mas e se eu quiser isso? Bom, se a gente quiser isso, deixa eu limpar. Deixa eu apagar essa planilha aqui. Excluir, vou também excluir esta aqui. E vou também excluir esta aqui, ó. Então, e agora eu vou limpar esta aqui. Página inicial, limpar tudo. A diferença é o seguinte, ó. Aqui, antes de eu criar, antes de eu criar uma macro, eu vou usar referência relativa. Vou marcar essa aqui. Ó, use referências relativas de modo que as macros sejam gravadas com ações relativas à célula inicial selecionada. Então, ele vai gravar relativo a essa célula inicial. Então, na hora de colar, ele não vai colar sempre aqui. Vai colar onde você quiser. Tá? Essa é a diferença. Então, eu vou ativar, habilitar esse recurso aqui. Aqui também não exibir, ó. Também posso habilitar, tá? Habilitei? Habilitei. Então, vamos ver. Aqui mesmo, vou criar, tá? Gravar macro. Então, vai ser o nome de macro 8, ok? Então, ok. Então, vamos lá. Eu vou selecionar isso aqui. Página inicial. Vou mesclar e centralizar. Quebrar texto automaticamente. Vou colocar aqui, ó. Excel. Excel 2016 curso avançado de macros, ok? Aí está. Seleciono aqui. Vou centralizar aqui. Vou colocar agora uma cor diferente. Novamente, corzinha azul. Cor da letra branco. Tamanho da fonte, 26. Tá? 26 não. Muito grande aqui. 26, 22. Isso aqui, tá? Desenvolvedor. Vou parar a gravação, ok? Parei a gravação. Vou adicionar aqui uma nova planilha. Vamos ver se deu certo? Eu vou clicar aqui. Quero colocar aqui, tá? Na macro padrão, sem essa opção ativa, mesmo que eu mande executar a macro, ele já ia fazer aqui automático. Vamos ver? Macro. Macro 8. Executar. Prontinho. Fez onde você estava com a célula selecionada. Ah, quero colocar agora aqui. Vamos ver? Macro. Macro 8. Executar. Aí está a diferença, né? Enquanto que a macro anterior, que era macro 7, não interessa onde você esteja, ele sempre vai fazer lá no cantinho. Então, essa é quando você precisar usar a referência relativa para a macro, ok? Então, é isso aí. Espero que tenha gostado. Na próxima aula, continuamos com o macro. E vejo você no nosso próximo tutorial. E aí E aí E aí E aí